Dicas pra não perder a pose e ficar sempre em dia com o visual Nada mais feminino do que isso Toda segunda, fique ligado no Vamos Combinar Os segredos de um bom churrasco Assista a segunda reportagem da série Churrasco, Paixão Nacional O Gaúcho vai dar todas as dicas para fazer um bom assado na brasa Um agradecimento, um obrigado mais com aquele sorrisão, né? Pessoal contente, isso vale muito mais do que dinheiro, né? Aqui é a entrada da Roraibax, uma construção que entrou para o Guinness Como a maior ponte de madeira para pedestres do mundo O Planeta Brasil começa agora Com recorde de público, hoje começou O Brasilian D, lá no Yoyogi Park, em Tóquio Amanhã, domingo, é o Ponto Alto do evento Com apresentações de Serginho Gróias, um preto agil, entre outras atrações que esperam por você E eu estarei lá para fazer a cobertura dos bastidores dessa grande festa Para o programa que vai ao ar na semana que vem A alegria do povo brasileiro se reúne no Yoyogi Park, onde todas as saudades, todas as emoções, todas as vozes vão cantar em um só foro para celebrar o nosso dia Estamos longe, a mais de 18 mil quilômetros do Brasil É hora de despertar o desejo que aperta os nossos corações E viver a cada dia o orgulho de ser brasileiro Como diria Vinícius de Moraes Pátria minha, saudades de quem te ama Hoje apresento o programa da cidade de Shimada, que fica na província de Shizuoka Estamos inclusive em um dos cartões postais do Japão Aqui é a entrada da Horaibashi, uma construção que entrou para o Guinness Como a maior ponte de madeira para pedestres do mundo A ponte Horaibashi liga as margens do rio Oikawa Com extensão de 897 metros, ela entrou para o livro dos recordes em 1997 Desde então, passou a ser visitada por turistas dos cinco continentes Cerca de 500 pessoas, entre pedestres e ciclistas, visitam o local diariamente O ingresso custa 100 ienes para adultos e 10 ienes para crianças menores de 15 anos Prova de que o clássico e o moderno podem andar juntos A gente pode ver pequenas placas como esta São painéis solares que acumulam energia para iluminar cerca de 720 lâmpadas de LED Por toda a extensão da ponte A Horaibashi foi reaberta recentemente, em março deste ano Desde 2007, ela esteve parcialmente interditada Devido aos estragos causados pelos tufões que destruíram alguns pilares dessa ponte Mais de metade das vigas de madeira foram substituídas por pilares de concreto Mesmo assim, a Horaibashi mantém o charme e as características originais do projeto Ela foi construída em 1879 para facilitar o acesso da antiga rodovia federal de número 1 A uma pequena vila de agricultores, um povoado que deu origem à cidade de Shimada A gente continua o nosso passeio, mas vai para um rápido intervalo comercial Daqui a pouco você vai aprender a fazer um bom churrasco, não perca Olá, você vai ver logo mais no Jornal Nacional a cobertura completa do massacre Que aconteceu nesta sexta-feira nos Estados Unidos Um estudante entrou na sala de um cinema durante a estreia do filme Batman e atirou na plateia 12 pessoas morreram e 59 ficaram feridas A polícia afirma que o atirador agiu sozinho E hoje à tarde os investigadores encontraram no apartamento dele várias garrafas com líquidos inflamáveis atadas a fios Uma espécie de armadilha que pode levar dias para ser desarmado É daqui a pouco no Jornal Nacional, até lá Quer mandar mensagem, SMS do seu celular E1 para qualquer celular no Brasil? Digite o número de destino Escreva até 140 toques por 100 N's Não precisa de inscrição, mensalidade Simples, não é? O melhor caminho para driblar a saudade é o TFC Aqui você tem mais Brasil Assim já Nada é mais importante para nós do que o bem-estar dos nossos filhos Por isso, eu quero contar algo importante para vocês Hoje está provado que a melhor posição para o bebê dormir é de barriga para cima Fazendo isso, é possível reduzir em mais de 70% a morte súbita em bebês Lembre-se, dormir de barriga para cima